Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar com uma pressão. Vocês pediram muito, muito, muito mesmo. Agora deu certo e uma pessoa que eu acho que todo mundo já sabe quem é. E aí, cacheados, você viu na área, hein? O vídeo vai ser, sabe o quê? Ele maquiando, dizendo ele que se garante ou mequiagem que talvez... Por quê? Porque ele me assiste, dizendo ele que me assiste, tutoriais. Então vamos ver se realmente ele sabe, né? Na praia que ele vai ver se sabe. Tá por fora mesmo. Então bora lá. Você tá vendo a 3B. E o Deus pra mostrar. Se você quiser conferir, é só continuar assistindo. Porque sou bem espontâneo. Não vou dizer nada, tipo, o que ele vai ter que usar. Ele vai se virar. Tudo, tudo, tudo. E ele vai se virar. Vamos ver. Eu vou perder o cabelo pra ajudar aí. Vou dar até um alô aqui pra minha irmã aqui. A produção, hoje a gente tem produção também. No tempo que eu tava com muita espinha mesmo. O que eu tava com muita espinha mesmo, eu pego a rapaz dela assim, tava... Eu ia pra escola assim, obrigado pra eu virar. Obrigado pra eu virar. Você tem que saber, meu filho. Depois ele vai pintar a cara. Estamos aqui agora com o Timorizer. Da Merckay. Merckay é uma marca de cara que tem, que é rosa. Vamos começar aqui. Ela tá acabando. Se não der... Talvez os pincéis. Não, isso aqui tem que ser com o dedo. Porque isso é um negócio... Isso é mais pra quando. Não! Você tem que assistir mais deles. É, mas você tem que assistir. Ah, só lembrando que eu trouxe aqui um cara que me deu um curso de maquiagem. Meu punhado, Jesse Elgo, ele me deu um... Ah, eu vou lá no Sebrae. Mas... E também fiz curso lá no Senac, que tinha dois professores, que era o Júnior Alves e o Jonathan Gomes. E eles me ensinaram assim, essa parte do... Isso, tudo agora... Pois, e gerar você aqui? Maquiagem. E só passa nas duas bolsas. Eu sei que ela passa na cara todinha, que eu vou na cara dela. Aí quando eu vejo ela rebocando a parede, diz assim... Vamos rebocar todinha. Vai ficar massa. Não, ela passa até na boca, gente, na cara dela. Ah, vou me fazer a sovanceira. Ela tá caminhando. Vamos passar logo aqui. Gente, vocês vão te destacar tão bom. Eu uso o pincel, eu uso. Eu uso o pincel, né? Eu uso, eu uso. Eu vou usar depois, eu vou passar logo tudo aqui, completo. Tem que passar, assim, com leveza pra não machucar a pele da minha gata, né? Porque a gente sabe que ela é uma princesa, né? Não, aí já atrapalha, né? Atrapalha o maquiador. Passando os olhos na sovanceira também. Meu Deus, né? E é sério, quando eu peguei ela uma vez assim, eu vi ela na cara dela, não saiu, e foi. Só tinha passado isso aqui. Não, aqui não tem pena, não. Aqui não, aqui não. A manga já tô tudo santa, não tem nada, não. Negócio de pena, não. Ora. Meriqinha de padrão. Meriqinha de mosca. Meriqinha aqui é parceiro do canal. Não, não é. Mas vai ser. Eita, olha aí, virou um monte de nada. Eu? Oh, perto disso, porque estou sentindo. Sério, né? Ele tá ficando bonito. Ele sabe que tá bonito, gente. Tá ficando massa. Agora aqui eu vou fazer uma máfia. Olha, e para tirar as olheiras que eu vi... Não, 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 não. Não faz isso, não. É bapho. Não tem que deixar de fazer o que eu quiser. Tem que deixar. Olha, você... Uma técnica que eu aprendi com meus professores. É o que me ajuda. É, que você bota a patócia no olho. Claro. Para cobrir as orelhas. Vamos lá. Ó, pô. Não, você tá me atrapalhando. Abro o olho. Ih, bapô. É, não. Eu quero lá e não vi. Abro o olho. Não está me atrapalhando. Boa e a sede. É técnica. É uma técnica que eu vou aprender a... Hoje vem o que você fala. Fala, meu Deus. Quando eu assisti, deu certo, né? Eu vi o vídeo, deu certo. Se não tiver nada certo, foi tudo. Eu assisti você fazendo e depois aprendi com meus professores. Agora passa o corretivo possível. E a produção é isso. Passar o básico por cima. E é tanta coisa que eu vou usar tudo isso. Esse é o básico. É, mas o batom já deu um tchan no olho. Tchan. Deu um tchan. Não, se não der um tchan, o batom não der, mas não der um tchan. Não, porque tipo assim, a tendência... Se não usar a mãozinha, não usar, porque... Me parece aquele jeito, se eu entendo, eu tava no cabelo buscando nas paredes. Você é macho do mundo, cara. Diz se tem batom aqui embaixo. Diz se tem olheira. Deixa eu ver o vídeo aqui. Mas tem olheira não, senhora menina. Bonito demais. Tá aparecendo, né? Peraí, tá faltando coisa aqui. O quê? Cadê o bicho que passa? Ah, é esse aqui, não? Sou chique, meu filho. Tu tá passando a esponjinha, não é? Porque... Ei, eu tô com medo de ficar agulhido. Tá, não me faça um pouco. Vai, 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 vai. Me faça só um pouquinho, então. Olha, agora vamos passar de leve. É, amiga. Pra não machucar a perna das princesas. Ei, não tá ficando agulhido? Não, não. Não, não, não. Tá bom. Não, não tá. Não, tu não é. Não, eu acho que o homem tá devagar. Menina, que a... Tá cantando é uma parede. Toda gente que ele tá em cima da parede, que ele tá botando é pra gerar. Não, não tem que dar chato. Ele tá aí, ele tá mais alto. Ele tá de chover assim. O outro, ó. Já latam um rapaz da cabeça. Não, não tem que dar um chão, né? Não, não tem que dar um chão, né? Não, não tem que dar um chão, né? Tchau, tchau. Eita. Ó. Eita. Diorno, ele acha que um blush vai até bem aqui. Onde que compreendeu isso? Não, Diorno. Eu vi. Tu tá ensinando errado. Diorno, em que vem que eu passei blush aqui? Eu nunca assisti. Ele foi, foi, viu, velho? Ele tá até o pior. A marca não seja, não. Peraí. Vagada. Tem, tem. Amado. Tá um pouco bronzeado, né? Sabe? Mas, e aí? Não. É a minha... Ai, meu senhor, eu quero ver. Amor, se você quiser ver em você, eu vou lhe colocar. Agora é sério. Você não mexe, não, que eu tô com medo de cegar alguém aqui. Passa o olho aberto ou fechado? Fechado. Quer dizer, quem sabe é o machador. O olho fechado, por favor. Ai, meu Deus. Não abro, não. Não, não. Eu vi a comida que eu fiz tava bom, tá? Bora, me faz. Aí, aí. Tu abri o olho. Eu abri o olho. Tu abri o olho e pegou em cima. Não. Doido. Não, é, agora é. Que agora é. Pega ninguém aí. Mas tem como tirar a pele? Só uma pele. Tem como tirar a pele? Pega um creme. É, que que vai ver. É, pega um pontonete. Ligeira, se quiser. É com creme. Pega logo um balde d'água. Sim, ela tá se botando. Pega um balde d'água. Gil, mas... Olha, ele tá tirando. Eu mesmo, que isso é pior que tinejo, porra. Ei, palma. Ah, ele tá tirando. Tirou. Minha gente, esse aqui não dá pra ser maquiagona. Vale, né? Puxa o boi da arma dentro. Amor, cadê o amor? Cadê o amor? Como é que tu faz? Sim, só uma pergunta. Como é que ela faz? Ela faz dela mesmo. Ah, ela fez fumar isso, né? Ah, é. Nossa! Né, gente? Ah, valeu, velho. Juiz, putz. Oi. Tá massa? Tá, porque tá quase a gente. Juiz, juiz. O que é essa coisa? Tá, porque... O bicho até que tá passando. Ah, beijão. Eita. Eita, peraí. Eita, tá bom. Eita. 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 Bom, lindo. Máscara. Agora vamos para a máscara de Silvio. Você que está aí em casa aprendendo. Ai, meu. Deixa eu ver. Eu faço o quê? Você abriu. Não, não tá mais tempo demais. Confira em mim. Não, não. Olha o negocinho que eu tenho esse negócio na cara. Também que eu só passava a base. Chico, parece que você pode fazer. Tão bom que eu passei. Sobrancelha, misericórdia. Isso. Você não suspeita de nada, pessoal. Isso aí. Ai. Ficou bem bonito o que ela faz. Não, não ficou. É. Eu assisti o vídeo. Como preencher sobrancelhas. Você tem certeza que eu pegava essa cor bem aí. Mas até rápido vai ser grado. Vai ser preto. Ai, meu Deus. Esse passeio foi graxo. Tô ficando bonita nos vídeos dele, de maquiagem no final. Não apareceu. Porque hoje não vai rolar, né? Hoje não vai, não sei. Não, hoje não é. Tu vai ver no final. Não, não sei. Não é que eu tô viva. Muito obrigada. Viu, pode ser. Você é sempre. Quase é que isso aqui. É isso que eu tava bonito. Eu vou fazer ele perder, viu? Aqui o negócio é sério. Aqui tem currículo. Aqui tem história. No mundo da maquiagem, uma que eu faço perder. É obra séria. Não tem, não tem, não tem coisa pra mim. Não tem... É porque, amor. Eu vou comprar sombra pra viagem. Não tem estrutura. Você tem que se pegar com essas coisas. Não tem cor bonita, não. Marrom com marrom fica bonito. Marrom claro com marrom escuro em cima. Aqui, ó. Só na pegada. Parar direito. Agora o açafato não cujo, né, gente? Marrom, é uma torre? Estou tudo pra mim. Eu tô engraçado aqui de maquiagem. Agora eu fiz, Vinícius. Não, cara. Beleza, não. Beleza, beleza. Pera aí. Você vem embalhar. Beleza, beleza. Meu amor. É cheiro? É, muito. Não cheiro. Eu sim, falando que eu vou ver em você. Ele é a torre de beijo? É. É o bom. Não, é porque sai demais. As coisas, o cara passa a ver melando tudo, já. Pera aí, pera aí. Rapaz, parece que você não bigode. Ah, nossa, Bete. Você, toda vez que ela sai comigo, ela sai com maquiagem com um batom no dedo. Tá falando agora que eu tô com o batom. Matai, pra ver. Petir. Vale pra ver, só. Isso é que é o batom. Tá bom, é? Ele já é desse jeito. Ó. Ó, galera. Se você gostou aí, pode dar aquele velho like. Pra ajudar o canal aí a crescer cada vez mais. Que tá bombando, viu? Eu tô desde o começo aqui só. E ajudando aí, ó, eu sou só por trás aqui na Sonaz. O maior divulgador. Olha, aí eu tô agora fazendo o profeta, não ficar no sinal ali só. Manda essa Ribeira aí e tal, pode acessar aí. Aqui você vai encontrar as redes sociais dela, da Vanessa, da minha namorada linda, que ficou uma belezura, que vai sair agora do shopping. Vou lá desse jeito aqui, eu vou. É, e pode acessar aí e quem quiser me conhecer também. Não, quem quiser olhar meu canal. Eu falei. Aí se você também quiser conhecer o meu trabalho do meu irmão também, viu? Dois sanfoneiros aí, agora. A gente tocava no secular, mas agora, graças a Deus, estamos na igreja. Nossa família completa também. Um abraço pra minha mãe, meu pai. Todo mundo dá pra lá. Meu pai foi muito aceitou Jesus, né? Agora tá a família completa. É o mundo participado. Vamos lá, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Cada um de vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.